Santidade, santos, santificação. O que será que significa isso? Qual será o significado bíblico para a santidade? Jesus diz, sede santos como eu também sou santo. Mas será que eu posso ser santo? Será que você, você mesmo, será que você pode ser santo? Ou será que santidade é algo reservado para algumas pessoas em especial? Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor e que bom que você está aqui comigo. Quero convidá-lo para que você se inscreva, que você nos siga onde você estiver, para que você deixe o teu joinha, o teu like aqui neste vídeo. E quando você deixa o teu joinha, o teu like, a plataforma que você está nos acompanhando, ela, sabe, ela leva este vídeo para outras pessoas. Quero pedir, claro, que você deixe o teu pedido de oração, porque nós vamos orar por você e você vai estar aí orando por nós e vai ser muito bom. O texto base, a base bíblica para aquilo que nós vamos conversar aqui hoje, está em uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E lá em Tessalonicenses, no capítulo número 4, no versículo número 7, o apóstolo Paulo escreve assim, Porque Deus não nos chamou para a inundícia, para a sujeira, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. Deus nos chamou e Deus nos chama todos os dias. E hoje, através desse nosso bate-papo, Ele está te chamando mais uma vez. E segundo o apóstolo Paulo, Ele está nos chamando para quê? Segundo o apóstolo Paulo, Ele está nos chamando para a santificação. Quais foram as palavras de Cristo? Sede santos como santo eu sou. O que é santificação, então, de acordo com o conceito bíblico de santidade? Santificação é uma escolha. Santificação não é um dom. Não é uma dádiva. Não é uma bênção. Não é uma unção. Não é um presente que você ganha nos céus. Segundo o texto bíblico, a santificação é uma escolha. Uma escolha que cabe a quê? Uma escolha que cabe a mim e que cabe a você. E que escolha é essa? Uma escolha de eu me colocar separado para Deus. Quando, ao invés de eu estar no meio de tudo e de todos e de todas as coisas, eu me separo para o Senhor. Quando eu olho para esse mundo que nós vivemos, cheio de tantas imundícias, vou usar a palavra do texto sagrado, cheio de tantas imundícias, de tanto mal, cheio de tanta corrupção. As pessoas têm se entregado, infelizmente, aos vícios, à mentira, à maledicência, à corrupção, ao sexo descompromissado, aos vícios, ao egoísmo, ao orgulho. Essas são as características deste mundo que nós vivemos. Faz parte da cultura desta terra. É aquilo que é comum ao reino das terras. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele nos convida para o reino dos céus. Jesus chega a dizer, o reino dos céus é chegado a vós. E Jesus, e o nosso Deus, então Ele nos chama para fazermos parte desse reino, para sermos separados do reino das trevas, para vivemos o reino da luz. Onde nós fazemos uma escolha. Uma escolha, que escolha é essa? Dizemos não para todas as coisas deste mundo. Dizemos não para a corrupção. Dizemos não para a mentira. Dizemos não para a concupiscência da carne. Dizemos não para o egoísmo, para a vaidade excessiva. Dizemos não para todo o mal. Dizemos não para a vingança. E quando nós dizemos não para isso, não dizemos sim para tantas outras coisas. Quando eu digo não para a vingança, eu estou dizendo sim para o quê? Eu estou dizendo sim para o perdão. Quando eu digo não para o ódio, eu estou dizendo sim para o amor. Quando eu digo não para a divisão, eu digo sim para a comunhão. Eu digo sim para a família. Eu digo sim para caminhar com os meus irmãos. Eu digo sim para ajudar o próximo. Quando eu digo não para o pecado, para o erro. Quando eu digo não para o mal, eu estou dizendo sim para Deus. Sim, eu quero fazer parte do teu reino. Sim, eu quero estar separado deste mundo para caminhar contigo. E esse é o convite do Senhor para mim e para você no dia de hoje. Para que nós nos separemos. Ele não pode fazer essa escolha por nós. Por que não? Porque Ele resolveu nos dar liberdade, livre habito, livre escolha. Para que nós possamos optar entre este mundo e o mundo de Deus. O reino dos céus. Qual que vai ser a tua escolha hoje? A cada decisão que você fizer, a cada pensamento que você alimentar, a cada sentimento que você der vazão, a cada palavra que você disser, você vai estar manifestando a tua escolha. Se você escolheu este mundo no qual nós estamos aqui passando por um tempo, alguns bons anos. Ou se você escolheu pelo reino dos céus, aonde nós já viveremos aqui na terra, mas viveremos muito mais após esta terra. Escolha hoje pela santificação. Deus abençoe. Você pode orar comigo? Ore assim comigo. Pai amado e querido, peço forças para me afastar do que é impuro. Me dê discernimento espiritual para identificar as ciladas de Satanás, para roubar minha santificação. Mostre-me quais são as áreas de minha vida que não te agradam, para que eu possa me consertar. Declaro que sou completamente dependente e obediente a ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Deus vivo, quero te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esta mensagem com pessoas queridas. Fique com Deus.